Olá, cursista! Você que se inscreveu em um ou mais cursos da plataforma de cursos MOOC do IFES e agora está recebendo uma cópia a cada mensagem postada no fórum, nesse vídeo eu vou te explicar como configurar o seu perfil para que isso não aconteça. Eu vou te explicar uma maneira muito prática, rápida e eficiente de você desabilitar o envio dessas mensagens ou mudar o formato de envio. Por exemplo, se você ainda está realizando o curso, o ideal é que você configure para receber uma mensagem por dia, um e-mail compilado, porque aí você consegue acompanhar mesmo sem ter tempo de acessar a toda hora o ambiente virtual, uma vez ao dia você recebe uma compilação dos e-mails do fórum, né, dos fóruns, se você estiver em mais de um curso, você recebe apenas um único e-mail. Não é legal você poder acompanhar, receber um aviso, às vezes já passou 3, 4 dias sem acessar o curso, chega um e-mail e você lembra, né, todo dia ali que está matriculado naquele curso e que tem pessoas, às vezes, ali postando uma dúvida que você pode ajudar. Então, essa é uma situação. A outra situação é se você já concluiu o curso e aí você não quer mais se envolver com o curso, já encerrou, já emitiu o seu certificado, então você pode também, em um clique, desabilitar todas as notificações, ok? Vamos lá, então. Então, para você fazer essas configurações que eu falei, o primeiro passo, você vai até o seu perfil. Acesse o seu perfil e vai em preferências. Então, se você ainda está estudando no curso, você vai em preferências do fórum e escolhe aqui, ó, tipo de compilação de e-mail completo, um e-mail diário com as mensagens completas do fórum. Clicando aqui, você só vai receber um e-mail por dia, independente de em quantos cursos você estiver matriculado. Vai vir apenas um e-mail, tá? E aí, sempre lembrando que precisa, né, salvar as mudanças. Feito isso, mas você agora já concluiu o curso, então o que você quer? Não quer receber mais nada, né? Então, você pode vir aqui direto em preferências de notificação e clicar aqui, desabilitar notificações, ó. Fica tudo desabilitado, você não recebe nada. Ou então, você vem aqui uma por uma e escolhe quais que você, né, quer receber. Lembrando que essa configuração, ela é feita diretamente no seu perfil de usuário. Então, é você que escolhe como que você quer receber. Se quer receber, você tem total liberdade pra isso, tá bom? Eu espero ter te ajudado e eu espero que se você estiver matriculado no curso, você escolha continuar recebendo uma vez ao dia as notificações dos nossos cursos. Um grande abraço e sucesso nos cursos!